E agora há pouco em Florianópolis, a capital do estado, a presidenta Dilma Rousseff participou da assinatura de um contrato entre o Banco do Brasil e o governo do estado para o financiamento de obras de infraestrutura. Será feito um empréstimo de 2 bilhões de reais ao governo do estado como parte do programa de aceleração do crescimento UPAC. Ainda na capital, a presidenta assinou o contrato para a dragagem do porto de Imbituba, localizado no sul do estado. No porto, vão ser investidos 34 milhões de reais pelo governo federal e 3 milhões de reais pelo governo de Santa Catarina.